Nesta quarta, a sessão da tarde da maior comédia e a semana da criança da que é pura diversão. Esse macaco muito esperto vai mostrar que além de ser uma fera do esporte, é também um craque em aprontar as maiores confusões. Jogada de mestre, nesta quarta, na sessão da tarde.